Quando que eu, você, vamos ouvir o certo está do nosso lado? Nosso país está uma maderna, não tem saúde, não tem segurança, não tem infraestrutura, coitada da criança Tudo tá errado, tudo tá errado, quando vamos ouvir o certo está do nosso lado? Os hospitais estão super lotados, os profissionais não podem trabalhar, não tem materiais aonde vamos chegar Tudo tá errado, tudo tá errado, quando vamos ouvir o certo está do nosso lado? Nossos velhinhos estão sendo maltratados, o que vamos fazer, quando lá chegar? Pois dá os 60 anos, tem o que trabalhar Tudo tá errado, tudo tá errado, quando vamos ouvir o certo está do nosso lado? Políticos novos já estão se aposentando, que embarados vamos trabalhar, vamos dar um basta para o país melhorar Tudo tá errado, tudo tá errado, quando vamos ouvir o certo está do nosso lado? Tudo tá errado, tudo tá errado, quando vamos ouvir o certo está do nosso lado? Obrigado pessoal Essa